Logo na entrada da cidade, flores e fotos expressam a saudade deixada por quem se foi. Nas ruas de Brumadinho, não é difícil achar alguém que tenha sido afetado pelo rompimento da barragem do Feijão. Ezequiel está sem notícias do sobrinho que trabalhava como técnico de qualidade na Vale. Seis dias após a tragédia, ele acredita que a possibilidade de encontrá-lo com vida é remonta. É a última vez nesse acidente que houve, 15 minutos antes, ele ligou para a esposa dele, dizendo que ia almoçar. E daí não teve mais contato com ele e infelizmente, tomou uma espera, mas é muito difícil. Localizada a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, Brumadinho é cortada pelo rio Paraupeba, que agora exibe marcas da tragédia. Com quase 40 mil habitantes e ares de interior, o município tem na mineração uma das principais fontes de recursos. A gente está no Parque da Cachoeira, uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem do Feijão. Barragem que está a cerca de 10 quilômetros daqui. E a gente está em cima do que sobrou de uma casa. A gente observa que aqui tem uma geladeira, ali mais adiante tem uma caixa d'água, tem também um armário com potes de sorvete, potes que são geralmente usados para guardar mantimentos. A gente tem também aqui uma antena parabólica, roupas no chão, boné. A gente não sabe se havia pessoas aqui no momento do desastre e a situação dessas pessoas no momento, mas o quadro geral mostra realmente uma situação muito desoladora. Nossa equipe chegou ao local quando um helicóptero do Corpo de Bombeiros estava fazendo buscas na região. Eles sobrevoavam bem próximo ao mar de lama na tentativa de achar alguma vítima. Paulo mora em Brumadinho há 25 anos e conhecia bem a região do Parque da Cachoeira. O desastre foi muito grande, não foi uma coisa assim pequena, foi muito grande mesmo. Daqui de baixo, onde é o Parque da Cachoeira, que está quase desaguando o rio, para cima tem mais 10 quilômetros de lama, em extensão de uns 200 a 150 metros de lama por lado. Então, é muito triste mesmo, sabe, a situação. Ele perdeu amigos e conhecidos na tragédia. Tem muita gente, por exemplo, gente que eu estudei junto, que minha esposa estudou junto, foram muitas pessoas que cresceram junto com a gente, vizinhos de onde eu moro agora, que a gente perdeu eles, vizinhos de quando antes de eu casar também, que a gente cresceu junto na mesma vila e também foram levados, sabe. E nesta quarta-feira foi anunciado que 60 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública vão reforçar a atuação das equipes aqui em Brumadinho. A previsão é de que sigam para a cidade no sábado e comecem a trabalhar já no domingo.